O que é o gato? Que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Então olha só, a tia trouxe aqui a música escrita pra vocês Mas antes como eu sei que a gente já sabe cantar Então bora cantar ela Um, dois, três Atirei o pau no gato, tô Mas o gato, tô Não morreu, errou, errou Dona Chica, cá Admirou, cê, cê No perro, no perro Que o gato deu Miau Muito bem Essa brincadeira Vocês podem fazer com o papai e a mamãe Como a gente sempre faz lá na sala Faz uma roda e brinca cantando a música Tá bom? Mas pra gente trabalhar hoje a letrinha G Que eu trouxe pra vocês Do textinho do gato O que nós vamos fazer? Eu quero que vocês peguem o livro de vocês de atividades Que é esse aqui Esse livro de atividades E abram ele lá na página 18 Nessa página aqui, ó Nessa página que tem o gatinho Que nós vamos aprender a família silábica da letra G 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 A família silábica da letra G G G G G Gato Gato Ó o animalzinho gato aqui Tá? Ó, te acerto e fez aqui, ó Gato 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 A palavrinha gato Aí ela desenhou um gatinho aqui Tá bom? Então, olha só A palavra gato Tem quantas letras? Bora contar? Uma Duas Três Quatro Então, a gente tem quantas letras? Nós temos quatro letras, né? Quatro letras Na palavra gato Na palavra gato Quais são essas consoantes? O G O G E o G E quantas sílabas? Vem? Bora lá Gato Gato Quantas sílabas? Quantas sílabas? Duas sílabas Ó Duas sílabas Tá? E como é que fica preparado? Ó Gato 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 Que é igual Que é igual Como está no livro de vocês Na página 18 Tá? E agora Eu vou mostrar pra vocês A família sílábica Da letra G Tá? G G G G G G G G E cada uma dessas sílabas Vai ter uma imagem E uma palavra Que representa essa sílaba Tá bom? Então, bora lá ver um pouquinho Essas sílabas? Então, meus amores Como eu falei pra vocês Vocês vão aprender hoje A família sílábica Da letra G Mas antes da gente começar Eu vou apresentar pra vocês A letra G Bastão Que são essas duas aqui Tá? Só que essa aqui É o G Bastão Maiúsculo Ó A tia botou aqui embaixo Maiúsculo G Bastão Maiúsculo E esse aqui do lado É o G Bastão Minúsculo Ó G Bastão Minúsculo Minúsculo Tá? Não pode esquecer E agora O Cursivo Maiúsculo Maiúsculo E o G Cursivo Minúsculo Tá? Agora olha só Olha o que a gente vai aprender Olha a família sílábica Da letra G Na letra Bastão Aqui em cima G Bastão E aqui embaixo Com G Cursivo Gá Gá E aqui embaixo O bastão E o cursivo Gá Gá Gó Gão Gão Gó Gú Gão Tá? E a palavrinha do dia de hoje Que a gente trabalhou Gato Ó o gatinho aqui Gato Ó Gato Legal, né? Agora a gente vai ver O que nós podemos escrever Com cada uma dessas sílabas aqui Com Gá Com Gó Com Gu E com Gão Bora lá? Com a letra Com a sílaba Gá Bora ver o que vai aparecer Dentro desse círculo Ó Galinha Olha aqui o Gá De galinha Ó Galinha Tá? E agora com Gó Bora ver o que vai aparecer Dentro do círculo? Ó Bi Gó De Bi Gó De Olha o bigode Legal, né? E agora com Gú Bora ver o que vai aparecer Com Gú Ó Gú Lô Zô Gú Gú Lô Zô Guloso Olha aqui Guloso Uma pessoa que come muito Que adora comer várias coisas É uma pessoa É uma pessoa Gú Losa, né? Gú Aqui é o guloso Aqui é o garfo de guloso E agora com Gão Será que a gente pode escrever com Gão? Ó Fô Gão Fô Gão Olha aqui o fogão Legal, né? E agora Olha a atividade que nós vamos fazer A primeira atividade que nós vamos fazer É essa daqui Ó Vocês vão fazer o cabeçalho Com letra cursiva O nome da professora Larissa Tá? Aqui o nome do aluno Completa em letra cursiva A data da atividade O mês na letra cursiva E o ano Tá bom? E aqui ó Na primeira questão Complete as palavras com as sílabas Gá Gó Gú Gão Depois escreva abaixo Então vocês vão olhar a figura Tá? E vão completar aqui com as sílabas Que estão faltando Aqui ó Por exemplo Essa figura aqui É o fogo Então já tá o fó Falta a sílaba Gó Aí vocês vão colocar o gó aqui E escrever aqui embaixo Fogo Com letra cursiva E assim vocês vão fazer Em todas as outras figuras Tá bom? Na segunda questão Vocês vão ordenar as palavras E formar uma frase Tá vendo que a tia botou os números? Então vocês vão seguir a ordem dos números Ó Um Aí põe a letrinha O Dá o espacinho Dois Palavra gato Aí vai escrever Dá o espacinho Três A palavra tem Aí escreve tem Dá o espacinho E escreve a palavra do número 4 Bigode Aí dá um espacinho Escreve a palavra do número 5 Grande Aí vai botar aqui Aí vai formar a frase O gato tem bigode grande Tá bom? Aí vocês vão fazer aqui E aqui Sempre observando o número E a palavra que vem em cima dele Tá? Observa o número E a palavra que vem em cima Aí vocês vão escrever aqui nessa linha Lembrando que tem que deixar o espacinho De uma palavra pra outra Como a tia Larissa já ensinou pra vocês Na sala de aula Tá? E a próxima Que vocês vão fazer É a ficha de leitura Faz o cabeçalho E aqui vocês vão ler Né? A família silábica da letra G Vocês vão ler as palavrinhas Que a tia botou aqui E vão ler esse pequeno textinho Sobre o bigode Tá? Aí quando vocês voltarem pra sala A tia vai fazer com vocês Vai corrigir com vocês Vai ler com vocês Tá? Então tem que fazer o treino da leitura em casa Tá bom, meus amores? Bom, gostaram? Legal, né? Então essas são as sílabas da letra G Tá? Gá Gó Gú Gão E vocês viram também Que a tia Larissa apresentou pra vocês A atividade que vocês vão realizar Né? Então são duas Atividade de leitura E atividade na folha Tá? E agora eu vou mostrar pra vocês A atividade do livro Tá? Que é o da página 18 Que vocês vão fazer Tá? Que é essa página aqui Então o que vocês vão fazer? Na primeira questão Que é essa aqui Vocês vão colocar O nome dessas imagens Tá? Aqui na linha Galinha Gaiola Gaveta Tá? E depois Vocês vão fazer isso em letra cursiva Tá? Deixa eu te arredar mais pra cá Tá? E aqui na segunda questão Vocês vão completar Aqui Com as sílabas que estão faltando E aqui do ladinho Vocês vão escrever a palavra Bi Gó De Aí aqui do lado Vocês vão escrever Bigode Aqui ó Go Ya Ba Aí aqui vocês vão escrever Goiaba Fó Fó Afogado Aí aqui vocês vão escrever Afogado Fó Go Aí aqui Fogo Lago Lago E aqui eu vou escrever Lago Tá? Na segunda questão Na terceira questão Vocês vão ligar As sílabas Pra completar a palavra E escrever aqui Aqui ó Gá Vai vir pra cá Linha Aí vocês vão escrever aqui Galinha Go Aí é goteira Aí eu vou escrever aqui Goteira Gou É aqui Guloso Aí eu vou escrever aqui Guloso Tá? Então essas São as atividades Que vocês vão fazer Tá? Pra português Tá bom meus amores? Então ó Faça muito bonito Com uma letra muito bonita Usando letra cursiva Tá? Não pode esquecer Que a gente trabalha Com a letra cursiva Agora E ó Na próxima aula A tia Larissa vai trazer Um pouquinho mais Atividades da letra G Pra gente estar trabalhando Tá? E depois Ela vai apresentar Pra vocês Duas outras sílabas Que é o G E o G Tá? Mas na próxima aula Tá bom meus amores? Então pra hoje As nossas atividades De português São essas E o assunto É a família silábica Da letra G Tá? Então façam Atividade muito bonito Com uma letra muito legal Uma letra que a tia Larissa Entenda Que vocês entendam Pede ajuda do papai E da mamãe Tá bom? Um beijo E até a nossa próxima aula de português Tchau 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 Tchau